. Ô gente, cadê meu cachinho de banana que estava aqui? Sumiu, cortaram. E parece que foi agora, ó. Está escorrendo ainda aqui, ó. Está escorrendo noda, rapaz. Será que foi? Ô gente, saíram arrastando o caixa de banana, ó. . . Se deixar o rastro, eu vou achar quem pegou meu cachinho de banana. . Ah, se vou. . Ô gente, esse rastro aqui está me levando para a casa da comadre. Ô gente. E lá se vem a Kate ali desconfiada. . Será? . Kate? . 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 Que arrumação é essa sua? Você me acredita Que eu cheguei neste momento no meu quintal Senti falta lá de um caixa de banana Vi lá a pessoa que pegou A pessoa que pegou Não conseguiu botar nas costas Vem arrastando E eu vim atrás Vim bater aqui na sua casa, minha comadre E você pensa que eu vim E foi pegar escondido, meu comadre Não foi não Eu ia passando lá e tinha aqui Os passarinhos estavam comendo tudo E eu precisando do dinheiro Aí eu disse, menino, quer saber? Eu vou tirar enquanto os passarinhos não acabam com tudo Com arte de quem, minha comadre? Com arte de quem, rapaz? Na consideração, meu comadre Cadê a consideração? Aí essa daqui, meu comadre Eu vou vender Essa dali é a sua, já dividi Só pra você ver que é a sua consideração Minha comadre, você deixou só as podes pra mim Só as podes As molinhas, galera Que você vinha arrastando, ó Rapaz, não Tá errado A sua é essa aqui Bora aqui Bora na lógica Olha As minhas é pra vender, não tem? Hum Quem é que vai comprar Uma dúzia de banana estragada, me fala? Ninguém, meu comadre Pois é, meu comadre Aqui, ó Vou vender tudinha Aí eu vou passar no... Como é aquele negócio que vende carne? Açougo No açougo Aí eu vou comprar, olha Toda carne e macaxeira Vou cozinhar de tarde, ó Na janta Só eu e você, meu pai Porque eu tenho uma consideração tão grande pela sua pessoa Aí por isso que eu peguei lá a sua permissão Mas só pra você ver Já separei a sua, ó Tudo pode, tudo pode Ó o bico, tudo pode aqui, ó Escuta, ó Tô lhe ajudando Sua barriga tá começando a quebrar, ó Não pode comer uma banana dessa sozinha, não Porque a barriga quebra, ó Uma pessoa que vai comprar Ela não quer Acha que tá estragada Mas como você é sozinho Você vai comer, ó Tá estragada, tá? Tá boinha por dentro, meu comadre Tá boinha Você comer esse pedaço aqui é o suficiente E a barriga não cresce Meu comadre, até que você tá certa Tá vindo, ó Quem vai comprar não repara esse negócio, né? Meu comadre, mas me diga uma coisa aqui E o dinheirinho vai sobrar pra mim Dessas que você vai vender? Alguma coisinha? Meu comadre, coisinha que eu comprei Toda de carne de vacaxeira Pra botar na carne por causa de ficar grosso Aí se der Eu vou comprar um pedaço Daquele, como é? Pinicanha? Como é que o povo gosta de falar aí? Picanha? É, picanha, não tem? E assar depois da janta Eu tiro a gosto Pra tirar Aquela carninha dos dentes Não tem que tirar a saroba Com a carninha assada por cima É bom demais, meu comadre Você vai me convidar, meu comadre? Já tá convidado, rapaz Meu comadre, eu tenho consideração Que você nem imagina Lá tem outro cacho Já quase de vez, meu comadre Que carro, moça Meu comadre? E o que você quer com aquele outro cacho lá? Por favor Eu tô só lá avisando Pra você não deixar Os passarinhos acabar, ô gente Vou já lá tirar Meu cachinho de banana Tá bom, meu comadre Por esse, passão Por esse MiKK M'estime E aí Eu tô lá E aí Hein M'estime Obrigado.